A funcionalidade de autenticação pode ser melhorada ainda mais. Assim, vamos criar uma classe com o nome Credenciais, que será usada para simular um procedimento, que é a validação de usuário. Esta classe precisa implementar Serialisable, que é uma necessidade do CDI, e será anotada com arroba SessionScoped, porque deve ser guardada enquanto durar a sessão do usuário. Criaremos os atributos nome e senha, e os respectivos métodos, get e set, para cada um deles. Para isso, contamos com a ajuda do Eclipse, para facilitar o nosso trabalho. Criaremos também um método chamado Limpar, que pode ser usado para anular os valores dos atributos nome e senha. Feito isso, podemos incluir na classe de teste de unidade a ação para o uso da credencial. Primeiramente, injetando a classe Credenciais. E no método Setup, atribuindo os valores Secretaria para nome e Segredo para senha. Antes do método Login do Security Contents. E ainda, precisamos completar o processo de autenticação. Partindo da premissa que o método Login do Security Contents irá executar o método Authenticate da classe que implementa a interface Authenticator, e declarada em Demosel.properties. Vamos alterar a classe Authenticator. Injetando Credenciais para validação do usuário. E injetando também Resource Bundle para parametrizar as mensagens conforme o padrão do Demosel. No método Authenticate, vamos implementar uma lógica para a autenticação. Usando os valores armazenados em Credenciais, de acordo com o que definimos no teste de unidade. E, mais uma vez, lembrando que, na prática, isso pode ser feito usando uma base de dados ou qualquer serviço de autenticação. Já o nosso exemplo é apenas didático. Já o nosso exemplo é apenas didático. E, por isso, vamos apenas comparar os valores GetName igual a Secretaria e GetSenha igual a Segredo. E, atribuímos o valor true para o atributo autenticado. Senão, lançamos a exceção AuthenticationException, fornecida pelo Demosel.com. E, com a mensagem definida, na propriedade Usuário não autenticado, que deverá estar no arquivo message.properties, para que possa ser recuperada pelo Resource Bundle do Demosel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no método GetUser, modificaremos o método GetName da classe Principal, para que retorne o valor armazenado em credenciais. E no método Unauthenticate, executaremos o Limpar da classe Credenciais. E não podemos esquecer de incluir a propriedade Usuário não autenticado no arquivo Messages.Properties. O valor será. O usuário não está autenticado. E caso estivéssemos trabalhando com um sistema internacionalizado, repetiríamos a entrada no arquivo do outro idioma com o valor correspondente.